E teve show da Maiara e Maraíza em Minas Gerais, especificamente em Patinga, e esse show rendeu conversa, né, Vasti? Renda, Vasti. Revelações. É, e não foi conversa nossa, conversa delas, né? Delas, claro. A gente só passa pra frente. Coisa oficial, entendeu? Não é essa conversa aí, não, informal, não. Coisa oficial. Isso mesmo. Em determinado momento do show, elas têm como se fosse um quadro, que é pra conversar mesmo. Nesses dias a gente tava mostrando aqui, que deu uma rosguinha, porque ela tava apresentando esse quadro, ela tava falando. E a irmã, que eu já não lembro qual que é que tava falando, qual que é que tava conversando no fundo. Eu acho que era a Maraíza que tava falando, e a Maiara. E a Maiara tava atrapalhando, né? E aí elas deram aquela rosguinha ali e tal, agora aconteceu de novo, só que sem rosca. Agora ela também tava ali performando, quase um stand-up, sabe? Ela tava falando, coisa corriqueira da vida ali, elas têm um jeito, com muito humor também, de conversar. E aí ela acabou fazendo algumas revelações no campo do romance, do amor. É mesmo? Dela e da irmã, porque ela não se entregou sozinha. Peraí, quem que mordeu na língua aí foi a Maraíza? Foi a Maiara. A Maiara. É, foi a Maiara, é dessa vez quem tava fofocando. Quem puxou a língua, que a língua, a boca... Puxa o banquinho e vem pra cá, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Foi a Maiara, ela tava falando lá, e aí ela resolveu falar de um romance desconhecido. Que ela conseguiu... Esconder de todo mundo. Que ela escondeu de todo mundo. É, quando? Pois é. É, boa pergunta. Pois é. Colegial, certamente. Quando ela não era famosa. Naquela época da foto com o Gustavo Lima. Não, ela disse que ela já era famosa, que ela conseguiu fazer isso, esconder de todo mundo, e que a irmã estava fazendo a mesma coisa. Ah, então já jogou pra irmã também. Já jogou pra irmã também. Foi uma traição com o Fernando, que tem 20 anos que eles tão junto, e tem 20 anos que a faz sucesso. Nossa. Não, mas eles não tão junto, que ele passeia no shopping no segundo lugar. Não, tão junto assim, né? Talvez nos intervalos, né? Na troca de turno. É, ela fez outro romance. É, a coisa acontece mesmo. Enfim, gente. Escuta a história e depois vamos ver se é verdade ou é mentira. É, vamos ver o momento da revelação. Às vezes é festa junina. E ninguém nunca ficou sabendo. Eu, famosa, tá? Famosa. Famosa, porque eu não sei como ele conseguiu se estafar do Léo Dias, de todos os sites que eu amo. Eu falo, eu falo dele com as pessoas, as pessoas falam que eu inventei isso, de que ele é um fantasma. Mas ainda tem mistério ali. Tem mistério, tem mistério. E aí ela falou que a irmã tá vivendo a mesma coisa também, um romance com um fantasma. Que ela chamou de Fafá, que eu acho que deve ser exatamente por causa do fantasma. Um apelido carinhoso pro fantasma que ninguém sabe quem é. Agora, que pode ser só... Conversa, né? É, é teatro, né? Elas podem estar brincando com uma situação pra agustar nessa curiosidade mesmo e não existir essa pessoa. E pra quem viu aquele filme Gosto também, pode ser também. Ah, pode ser também. É. Mas que é difícil é, né? É. É difícil, gente. Ela conseguir manter um romance... Escondido, né? Escondido. O pessoal não tá perdoando nem foto no sanduíche? Não, é reflexo nos óculos, é tudo, entendeu? A gente acha tudo aqui. Ninguém dorme no ponto, não. Mas ela lançou um desafio, né? Então, se ela queria, gente, vigiando ela, agora ela vai ter. Pronto. Tá lançado. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco, escapou ali o nome desse fantasma aí.